Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Maiara, a gente vai resolver alguns exercícios de matemática com vocês. Afinal, a parte mais legal da matemática é quando a gente resolve os exercícios, certo? Então vamos lá, na última aula de vocês, vocês viram algumas coisas sobre grandezas e medidas, certo? Então a gente viu as cinco principais grandezas que a gente conhece, a grandeza de tempo, de capacidade, de massa, comprimento e temperatura, certo? Então agora a gente vai fazer um exercício que vai envolver isso e que a gente vai ter que encontrar qual é a grandeza que está envolvida em cada frase abaixo, certo? Então, classifique a informação destacada abaixo como unidade de grandeza de tempo, capacidade, massa, comprimento ou temperatura. Então vamos lá, primeira frase, André usou 250 gramas de chocolate ao leite para fazer um brigadeiro. Então a informação que a gente tem em destaque aqui é 250 gramas, certo? Então vamos pensar um pouquinho, 250 gramas. Quando eu falo de gramas, qual das grandezas que eu estou envolvendo? Será que é tempo, capacidade, temperatura, comprimento? Não, eu estou falando de massa, certo? Então aqui a grandeza que está envolvida é a grandeza de massa. Letra B. Luiz fez uma caminhada de 5 quilômetros no parque neste final de semana. Bom, a informação aqui em destaque é 5 quilômetros. Então quando eu falo em 5 quilômetros, eu estou falando em quanto ele andou, qual foi a distância que ele percorreu, certo? Então aqui o que a gente está falando é da grandeza de comprimento, certo? A gente está falando de quanto ele andou, uma distância. Letra C. O primeiro episódio da série da Netflix que eu estou assistindo tem 1 hora e 54 minutos. Bom, essa é muito fácil, né? Qual é a grandeza que está envolvida aqui? É a temperatura? Não, né? É a capacidade? Também não. Massa? Não. O que eu estou falando? Eu estou falando de tempo. Muito fácil essa, certo? Letra D. Hoje o dia amanheceu com uma temperatura muito agradável de 18 graus Celsius. E agora? O que será? Qual é a informação aqui que está envolvida? Qual das grandezas que está envolvida aqui? É a temperatura. A própria frase já falou pra gente que é uma temperatura muito agradável. Então, a grandeza que está envolvida é a grandeza de temperatura. Meu médico recomendou que eu tome no mínimo 2 litros de água todos os dias. Hum, essa ficou um pouco mais difícil. 2 litros. Quando eu falo em litro, quando eu falo em líquido dentro de um objeto, o que eu estou falando é da capacidade desse objeto. Então, toda vez que envolve litros ou líquido e eu estou falando da quantidade, eu estou falando da grandeza de capacidade, certo? Exercício 2. O exercício 2 ainda envolve as frases lá do exercício 1, as mesmas frases, mas agora ele não quer mais saber a grandeza. Ele quer saber qual é a ferramenta, qual foi o instrumento que foi usado para medir essa grandeza. Então, vamos lá. André usou 250 gramas. A gente viu lá no exercício 1 que a grandeza envolvida aqui é a grandeza de massa. E aí, massa, o que a gente pode usar para medir isso daqui? A gente vai usar uma balança, certo? Então, aqui na letra B. Luiz fez uma caminhada de 5 quilômetros no parque neste final de semana. Bom, 5 quilômetros. Como a gente viu antes, é comprimento, é uma grandeza de comprimento. E quais são os instrumentos que eu tenho para poder medir o comprimento? Bom, eu tenho régua, trena, mas faz sentido eu medir essa distância 5 quilômetros. É muita coisa, né? Com uma trena ou com uma régua? Não, né? Hoje em dia, o que a gente pode usar, que é muito usado, por exemplo, são os GPSs, né? Lá no celular tem os aplicativos que a gente consegue ligar o GPS e ele mostra para a gente uma distância. Letra C. O primeiro episódio da série da Netflix que estou assistindo tem 1 hora e 54 minutos. Essa é fácil. Qual que é o instrumento que a gente usa para medir o tempo? Aqui, nesse caso, a gente vai usar um relógio. Mas eu tenho outros instrumentos também, como calendário, lunar, solar e aí sim por diante. Hoje, o dia amanheceu com uma temperatura muito agradável de 18 graus Celsius. Bom, quando eu falo de temperatura, aqui a gente usa o grau Celsius, né? E aí, o que é o instrumento que eu vou usar? Eu vou usar o instrumento termômetro, certo? Para medir a temperatura. Letra E. Meu médico recomendou que eu tome, no mínimo, 2 litros de água todos os dias. Ih, essa ficou um pouquinho mais difícil. E aí, o que eu vou fazer? Bom, a gente já viu na aula que a gente pode usar um copo graduado, certo? Então, existe aqueles copinhos assim com as marquinhas. Ah, prof, mas eu não sei, eu não tenho nenhum copinho. Mas, às vezes, a gente tem garrafinha, não tem? Tem umas garrafinhas hoje que vem marcado. E isso é uma garrafinha graduada. Ela tem as marcas de milímetro, de litro e assim por diante. Exercício 3. Então, agora, ele quer que a gente conte aqui quais são as unidades de medidas utilizadas para cada uma das grandezas. Então, agora, ó, é unidade de medida. No exercício 2, ele queria o instrumento. O instrumento é o quê? Balança, relógio, calendário, termômetro, régua, trena. Tudo isso são os instrumentos que a gente tem para medir as grandezas. Aqui, não. O que ele quer são as unidades de medida, certo? Então, por exemplo, o da massa. Quais são as unidades de medida que a gente tem? A gente tem a grama, o quilograma, miligrama, tonelada. Essas são as unidades de medida que a gente tem, certo? Comprimento. E agora? Comprimento, as distâncias, o tamanho. Quais são as unidades de medida que eu tenho? Vamos pensar lá na nossa régua. O que a gente tem na régua? Tem o milímetro, tem o centímetro. Depois, quando a gente não tem mais a régua, a gente consegue formar metros, quilômetros e assim por diante. Tempo. O tempo a gente tem segundos. Olha lá no relógio. Segundo, minuto, hora. 24 horas vão formar um dia. Sete dias vão formar uma semana. E assim por diante. Então, a gente tem várias unidades de medida para a gente poder medir o tempo. Capacidade. A gente já viu antes, né? Lá, dois litros de água que o médico falou para tomar. Então, a gente tem o litro, o mililitro e assim por diante. E temperatura. Temperatura a gente tem graus Celsius, que é o que a gente usa aqui. Mas em alguns outros lugares a gente tem outros tipos. Por exemplo, Kelvin, certo? Exercício 4. Observe a figura e responda. Por que o menino subiu na balança? Uma balança. O que será que a gente quer quando a gente sobe na balança? Ele queria descobrir o peso dele, certo? Então, uma balança vai ajudar a gente a descobrir a massa. É uma grandeza de massa. A balança é o instrumento que a gente usa. A balança está marcando 34 Kg. Olha aqui, ó. Tá 34 Kg. O que será que significa esse Kg que tá escrito ali? O Kg significa quilograma. E aí a gente tem que lembrar que a gente tem o quilograma e o grama, que são os que a gente mais usa, e o miligrama também, né? Quando a gente vai comprar um remédio, geralmente é em miligramas. Esse quilograma, 34 Kg, se eu quisesse transformar em gramas, quanto será que esse menino ia pesar? Sabe o que a gente consegue descobrir? Sim, né? Como que a gente descobre isso? Um Kg tem mil gramas. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos anotar isso. Um Kg é igual a mil gramas. Mas esse menino não pesa um Kg, ele pesa 34 Kg. Para transformar em grama, a gente multiplica por mil, certo? Então, 34 vezes mil vai ser igual a 34 mil gramas, certo? Tranquilo, né? Exercício 5. Cada um dos objetos abaixo estão completamente cheios de água. Então, aqui a gente tem quatro objetos, certo? Temos uma xícara, uma jarra, um galão e temos também um barril. Qual deles pode ter exatamente um litro de água? Então, agora a gente já não está falando de massa que a gente estava falando no exercício anterior. Agora a gente está falando de capacidade. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olhando os tamanhos, assim, um litro de água, será que é muita coisa? É bastante. Mas será que cabe dentro de uma xícara? Será que se eu pegar um galão, igual a gente tem lá em casa, e colocar aqui dentro, vai encher completamente? E um barril? Não, né? Então, qual vai ser o objeto que pode ser que tenha um litro de água? A jarra, certo? Porque ela não é nem muito pequenininha, igual uma xícara, e nem grande, igual um galão, certo? Agora é com vocês. A gente tem algumas atividades para a próxima aula, certo? Então, eu vou colocar aqui, explicar um pouquinho, e vocês têm que fazer, que na próxima aula eu vou corrigir esses exercícios, ok? Então, ó, o primeiro. Marque um xícara na unidade de medida que você usaria para pesar. Um frango. Será que ele vai pesar em tonelada? Em quilograma? Em gramas? O sabonete? Vai ter que olhar aqui também. Qual dos três que a gente vai usar para pesar ele? Um saco de batatas? A carga de um caminhão e uma bala, certo? Então, vem aqui, anota aí, pode fazer lá no caderno, pausa o vídeo, coloca lá, copia no caderno e resolve os exercícios, tá? O exercício 2. Utilizando as unidades de medida de cada grandeza, preencha corretamente as lacunas nas frases abaixo. Então, ó, hoje eu fui à farmácia e decidi me pesar. Ao subir na balança, ela marcou 56 litros? 56 graus Celsius? O que será que marcou? B. Meu amigo que mora na Alemanha disse que o inverno por lá está muito rigoroso. Disse também que ontem mesmo a temperatura mínima no dia foi... Essa tá fácil, né? Então, você vai ler, anota lá e completa essas frases, ok? E por último, o exercício 3. Registre o nome do objeto representado ao lado e escreva qual das grandezas. Ó, ele não quer unidade de medida, ele quer qual grandeza podemos medir através dele, certo? Então, ó, espero vocês na próxima aula e quero esses exercícios resolvidos, hein? Beleza? Tchau, galera!